Quando Penso Em Você Fecho Os Olhos De Saudade Tenho Tido Muita Coisa Menos A Felicidade Correm Os Meus Dedos Longos Nem Versos Tristes Que Invento Nem Aquilo A Que Me Entrego Já Me Dá Contentamento Pode Ser Até Manhã Sendo Claro Feito O Dia Faz Nada Do Que Me Dizem Me Faz Sentir Alegria Eu Só Queria Ter Doado O Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza Eu Ainda Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa Parecida E Nos Arrasta Moços Sem Ter Visto A Vida Eu Só Queria Ter Doado Eu Só Queria Ter Doado Com Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros Eu Sou Bem Moços Sem Ter Doado Eu Sou Bem Moços Sem Ter Doado Eu Sou Bem Moços Sem Ter Doado Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Veio Fiquei na cabeça do meu Rio O que eu fiz aqui no Brasil É o meu Deus 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 São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração Repalme o pé do meu filho, pra mim o pé Onde eu tô correndo um pouco sozinho São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça despotada ou coisa assim Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Um quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Não Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não me engane nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem o que a gente combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz bem-me pelo abenço Vem na conta do amor Enquanto fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E quando eu falo que eu já conheço Eu não esqueço Eu não esqueço E quando eu falo que eu já conheço E quando eu falo que eu já conheço Uma saída E quando eu falo que eu já conheço E quando eu falo que eu já conheço E quando eu falo que eu falo que eu já conheço Eu já não tô nem aí pra essa conversa E a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder E as mentiras Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me abrocio Eu me abrocio Mas eu te prender Vem! É só desfaz E é só desfaz O meu sorriso é só desfaz E faço o quê? Que eu falo que eu já conheço Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Sem querer Na sua vida Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Ele, seu amor, que nele não preciso Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal E... 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 Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh... Ooh... 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 Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora, meu branco lá Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no meio, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Conforme eu vivendo num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você Me ensina a te esquecer Ouve em amor e me tire dessa solidão Ah, uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora, meu branco lá Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Ou sobrevivendo num mundo sem paz Longe dos olhos e dentro Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Oh, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar na sua boca, ser o seu batom O sabonete que te alisa embaixo do chuguei Na toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macia Quero estar na macieira Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade dos seus segredos Quero ser a coisa boa Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto Meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor Então tem hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu dava fim Até desacreditei De mim O meu coração O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Em nenhuma ilusão Ninguém crê Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Nananana Nã nanananana Nananana Nã nanana O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, na, na 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 Na, hey Ha Ni 意 Babylon Bem Nem sempre andei assim Nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta Faz de conta Às vezes quis evitar Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus A hora do adeus O agora não espera O agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz de conta Meu amor há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém Cantaria essa canção Dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar Eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui? Se você não está aqui? De que vale tudo isso? Se você não está aqui Mas eu sei que o dia De que você pra mim voltar Minha vida outra vez alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso se você não está aqui? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Oh, oh, oh Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Aí está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Valeu! Leva, leva! Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Já nasci desse mar Vivo sem saber De seus peixes, suas pernas Se eu não respirar Nesse mar e segundos Insisto em ir alfagar Insisto em ir alfagar O tempo me deixar Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Me deixar Me deixar Feliz Depois de tudo ainda ser feliz Feliz Mas já não há caminhos Pra voltar Pra voltar E o que que a vida fez Depois da nossa vida O que que a gente não faz O que que a gente não faz Sempre na estrada A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija Me beija Me faz esquecer De ver No erro No erro No erro Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há Não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Tio Eno 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 Bem que se quis Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixem que eu decida A minha vida Não preciso que eles digam Fique lá, nasce o sol Porque bate lá meu coração Sônia escreve em letras grandes Pelos muros do país João O tempo andou mexendo com a gente Eu não esqueço, ou não, ou não A felicidade é uma água Eu não esqueço, ou não? 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 Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixem que eu decida A minha vida Não preciso que eles digam Fique lá do nosso sol O que bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro Teu rosto ruge Teu batom Me diz João O tempo Andou mexendo com a gente Sim Eu não esqueço, ou não? A felicidade é uma arma quente 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval, Toda paixão é conversa, ela é bonita, é demais. Não há um futuro seguro, futuro também não há, Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais. Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais. Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar, Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza, é que eu sinto certeza e paz, Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, Porque eu não acredita, nunca me esqueça, nunca me esqueça, nunca me esqueça, Porque eu não acredita, ela é bonita, é demais. Eu sei que ela não acredita, ela é bonita, é demais. Eu sei que ela não acredita, kan? Porque essa é demais Não conseguia não me enxergar Toda a minha cabeça Quero tanto de vestir Quero fazer a minha sede Que não me enxerga É na busca dessa beleza Que eu sinto com beza e mais Isso vem da pareça Nunca me esqueça Não esqueça de amar Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é demais E que ela não acredita Ela é bonita, bonita Ela é bonita, é demais E que ela não acredita Ela é bonita, bonita Se inscreva no canal. 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 E... 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 E morreu, onde pisava Maria e Margarita nació E a ti toda a vida se sacou e morreu Onde pisava Maria e Margarita nació A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Quais não são as suas, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mar Pôr do sol postal Mais ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir Minha linda flor Minha linda O meu jasmin Meus melhores beijos serão Você, 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 você Sinto que você é Ligado a mim Ligado a mim Tempo sem você Mas pode sim Ser sim Ser sim Amado e tudo acontecer Sinto absoluto Sinto absoluto Dom de existir Não há solidão Nem pena Nem pena Nessa doação Milagres Milagres Do amor Sinto Milagres Sinto mais tensão Divina É tanta graça É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Dançar com você Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, por você Você, por você Eu mudaria até o meu nome Eu mudaria até o meu nome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, por você Você, por você 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 Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento Fundo lá na emoção Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você 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 Eu quero só você